Minimalismo fala sobre ser atencioso e cuidadoso tanto para questões mais genéricas de organização e atenção quanto para detalhes mais particulares da vida. E dá para fazer isso para a sexualidade também. Se você presta atenção no desejo do outro, nos sinais que ele dá para você, no que a outra pessoa diz que é gostoso para ela, isso com certeza não só te ajuda a ter uma performance melhor, mas vai te ajudar também a aproveitar mais o seu próprio prazer. Tem mais de uma vontade e desejo envolvido numa relação. É muito importante saber pensar no gosto do outro e no que o outro quer. Sabe aquela coisa, meu prazer é te dar prazer? Poxa, não é bom você perceber que a pessoa está ali curtindo o seu toque, curtindo estar com você?